Você quer entrar no mercado do SteelFrame, na verdade, você já pode estar no mercado do SteelFrame. E você quer saber o jeito correto de se investir no SteelFrame. Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Estou nesse mercado de SteelFrame já há 13 anos, pois é. 13 anos e antes disso eu convivi com minha família que está nesse mercado da condição a seco há 30 anos. E uma coisa eu aprendi com eles já faz bastante tempo. Sabe qual é a melhor maneira de você começar a investir? Faça diferente do que a grande maioria faz. Estude. E na verdade, até você está de parabéns. Se você já está aqui assistindo esse vídeo, já é um primeiro passo para você começar a estudar. Estude sempre. Invista em conhecimento, busque cursos, busque treinamentos. E isso não fala só por mim. Eu antes de começar, na verdade, eu comecei estudando sozinha. E foi estudando sozinha mesmo, tá? Metendo a cara. Depois eu fui para a Nova Zelândia duas vezes. Fui para os Estados Unidos quatro. Na verdade, estou aqui pela quinta vez. E todas as vezes que eu vou, eu busco treinar e me capacitar e aprender um pouco mais. Nesse momento, até como é que eu estou aprendendo, né? Estou visitando obras do Gustavo, da Intel Steel, que tem o Stanley também, que é um americano, que está aqui e eles constroem. E estou aprendendo com eles. E é muito importante que você vai estar sempre aprendendo. E essa é a melhor maneira de você investir. O Gustavo até é um cara que, ele está aqui nos Estados Unidos, está fazendo várias obras, está tendo bastante sucesso. E ele é um exemplo do que eu falo. Por quê? O Gustavo, ele morou no Canadá, aprendeu sobre construção secular no Canadá. Depois ele foi e voltou para o Brasil, ficou morando durante bastante tempo no Brasil, trabalhou muito em São Paulo, no interior de São Paulo, com Steel Frames. Também estudando o tempo todo. Estudou também lá com o pessoal da Nova Zelândia, estudou com diversas pessoas. E agora conseguiu uma super oportunidade aqui nos Estados Unidos. Essa obra até é a que vocês estão vendo aqui no fundo, é dele. E está tendo muito sucesso. Agora, por que que o Gustavo tem um diferencial que outras pessoas não têm? Ele parou, ele estudou, ele investiu. Helena, eu não tenho dinheiro agora para pagar um curso. Cara, eu tenho mais de 250 vídeos aqui no YouTube nesse momento. Depois, você conseguiu mais alguma coisa, se capitalizou? Cara, vai fazer um curso pago, vai aprender. Faz diferente. Coisa que eu mais vejo são pessoas acreditando que Steel Frames é muito fácil de construir. Realmente, é um negócio simples, mas não é fácil. Por quê? É simples, porque tem diversas técnicas, tem diversos procedimentos, tem diversos sistemas que você precisa conhecer e saber como utilizar para poder montar uma obra da maneira correta, da maneira eficiente. Coisa que nem todo mundo faz. Tem muita gente que pega um pedreiro, um montador e como eu encaixo uma peça na outra e a parafusar, a parafusar é muito fácil. Todo mundo a parafusa. E agora, a parafusar da maneira correta, da maneira eficiente, da maneira que te traz lucro, da maneira que te traz dinheiro. Isso todo mundo sabe? Não. Senão está todo mundo rico, milionário. E não é verdade isso que está acontecendo. Então, a maneira correta é, comece estudando, aprendendo e depois você vai colocar em prática. O melhor exemplo que eu tenho, né, é de um aluno meu, o Nélio. O Nélio é do sul, ele era motorista de caminhão e ele não pode mais ser motorista de caminhão, porque ele sofreu um acidente e ele teve um problema. E ele decidiu entrar para o mundo do Steel Frames. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele, investiu em um estudo e foi fazer os treinamentos. Foi fazer os treinamentos comigo, foi aprender. Isso quer dizer que ele saiu do treinamento comigo e pá, teve muito sucesso no Steel Frame? Não. Ele teve humildade. Ele entrou numa obra como ajudante, foi aprendendo, se capacitando, já está subindo e evoluindo. E já falou para mim, Helena, daqui a pouco eu vou virar o líder da equipe. Porque ninguém da equipe sabe tanto quanto eu sei e tem a paciência de mostrar e ensinar. Então saiba, você vai passar por uma cadeia evolutiva. O resultado não vai ser instantâneo. Eu vejo diversas pessoas falando para mim, Helena, eu vou fazer um curso e já sou super especialista. Não. Você vai ser especialista depois que você tiver experiência, prática e bagagem. E o tempo todo vai estar se capacitando, estudando e melhorando os seus conhecimentos. Cara, eu estou nesse mercado há 13 anos e não paro de estudar? Tanto que eu estou aqui visitando obras. Senão eu estava na praia. Isso é algum recado que eu tenho que dar para você. O seu maior investimento vai ser no conhecimento, nos estudos e na bagagem que você vai conseguir. Toda oportunidade que você tiver, vá atrás de algo para aperfeiçoar o que você quer. Agora, se você quer o Steel Frame efetivamente, vai estudar. Porque Steel Frame é simples, mas não é fácil. Agora, sabe outra coisa que é simples que você pode fazer agora? Se inscrever no canal. Se você não está inscrito, então clica no botãozinho que sabe. Se inscrever, deixa um comentário para mim que se você gostou desse vídeo. Outra coisa importante também que é muito simples. Tem um link no descritivo desse vídeo que manda você diretamente para o meu WhatsApp. O WhatsApp da Dama. Lá eu dou mais muito conteúdo gratuito para você que está sem dinheiro para fazer qualquer tipo de investimento agora. Vai lá, se inscreve, entra na minha lista do WhatsApp, salva o meu número e me manda um oi. Combinou? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. E continua comigo aqui no Especial da Helena dos Estados Unidos. E aí 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 E aí